Valendo 100 reais pra quem conseguir torar 10 voltas de fita Só uma chance, vai Julinha Não conseguiu Eita, tão fraco Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não, vai Não Não, oxê, tão sem força Você é tão fraca Vai Julinha Só uma Só uma Vai Silvana Vai Julinha Vai Davi Vai Joyce Vai Silvana Oxê Vai Silvana Aê Ganhou 6 anos E aí Vai fazer o que com essa grana Oxê Vai gastar com besteira Aí Silvana Aí Silvana Um pouquinho a fita Vai